E aí pessoal, eu tô aqui num restaurante com um aluno meu muito querido, que fez o curso há dois anos e meio atrás e veio aqui me prestigiar. A gente já tá há muito tempo pra se encontrar e ele veio dos Estados Unidos aqui pra passear e me visitar. É o Adriano Leite, dentista de... Eu sou mineiro, cara. Sou mineiro. É mineiro, eu moro em Jundiaí. Jundiaí, tô lá há 17 anos e há quase três anos esse curso mudou. Mudou a minha vida e tô muito feliz de estar aqui podendo dar um abraço no professor aqui que agora a gente se conheceu pessoalmente. É um prazer enorme, esse curso mudou a minha vida financeiramente falando e eu vim demonstrar minha gratidão ao professor aqui que valeu muito, eu indico muito o curso, tudo que ele fala funciona e com o resultado, com o resultado não tem argumento, né? Então por isso eu vim agradecer pessoalmente. A gente tem uma das melhores bolsas de valores do planeta. Os americanos aqui, o sonho deles é saber português pra investir no Brasil, mas eles não sabem que a bolsa aqui não é tão rentável quanto lá. A gente, antes de conhecer, tem medo, né? Acha que é lugar de perder dinheiro, mas como o Marcelo já fez um livro, é realmente uma fábrica de milionários. Gosto de valores brasileiros. Pessoal, Deus abençoe vocês aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.